Que nem foi a gente, tá ligado? Que tornou esse fato famoso. Mas no resumo da ópera, assim, né? A maioria do tempo quando você tá numa mesa de podcast é foco total, atenção total. E às vezes você vai num restaurante lá, você marca com seus amigos. Não, vamos lá que a gente vai no bar, não sei o que. Não dá, velho. Não consegue. Tanto que eu defendo que tem que ter uns restaurantes metendo estrutura de podcast em algumas mesas, entendeu? Interessante, hein? A gente vai fazer um programa assim, né? Bora fazer um restaurante assim? A gente cria um restaurante com várias transmissões ao vivo sempre rolando. Pod Burger, ó o nome criativo aqui, ó. Por que não? Melhor do que BurgerCast. Ou é pod ou é cast no final. Não tenha dúvida. No curso eu passo por essa parte também. Pode ser. O que tu acha dessa porra? De todo podcast terminar com cast? Evite, né? Porque assim... Eu acho que assim, não é porque um time é de futebol que no símbolo dele tem uma chuteira ou uma bola de futebol. Você, você... A coisa tá implícita. Você já sabe que um podcast... Porque eu falo também da capa. Da capa também. De ter... De que elementos você vai usar na capa, entendeu? Porque você não precisa colocar todos os elementos que fazem parte de um podcast se o seu podcast fala de política. Não sei. Eu acho que o negócio é evitar a ser identificado como um padrão. O cast é um padrão. É um padrão. Todo mundo identifica esse padrão. Tanto que todo mundo coloca no nome. Porque eu acho que é simples, sabe? Fica uma coisa simples assim. O sistema solar e não foi pra coisa do... Do óbvio, né? Do óbvio. Muito foda isso porque você... Então, e você também que surgiu junto com a gente pensou a mesma coisa que a gente. Eu lembro que quando a gente tava escolhendo o nome eu não sabia que o nome ia ser. Mas eu falei, cara, é qualquer coisa que não tenha cast no final. Porque isso é... Todo mundo faz essa porra. Total, mano. E isso... Gosto de ser e falar. Não tem nada a ver com o jab ao nerdcast. Não é jab nenhum. Porque o nerdcast ele é o culpado de esse cast ser usado muito. E tem muitos outros casts aí também. Não é nenhum ataque, é nenhum cast. É, não, não é. Por isso que eu falei evite. Porque, sabe, já tem, já tem. Já tem. Vai te associar a uma parada que não é necessariamente a parada que tu tá construindo. E posso te falar um outro ponto de vista? Você limita o seu projeto a um podcast. Que hoje... Que é, inclusive, é o segredo da parada. Entende? Você entende? O nome Sistema Solar e o nome Flow... Tudo bem que tem o podcast. O meu também tem Sistema Solar e Podcast. Mas ele pode virar o Flow Show. Ele pode virar o Sistema Solar e Show. Ele pode transitar pra outras plataformas, um programa de rádio e tal. E não ter o cast naquele nome. Enfim, são observações. Mas sempre dizendo, no fim, você faz o que tiver afim de você fazer. Você faz o que você tiver afim de fazer e tal. Tem um monte de podcast, cast que tá indo bem também. São bons até. É isso. Acho que é legal só mostrar que a gente observa isso, que a gente vê e que se for criar o nome de um outro projeto, eu falaria pra pessoa, evita usar o cast aí. Não sei o que, são leituras. Evita usar Flow. É do mesmo jeito que... Assim, o mesmo ranço que eu tenho com o cast é quando eu vejo, por exemplo, Tavinho Gamer. Tá ligado? Sei que não sei o que, Gamer. Tá ligado? Porra. Total. Não, cara. Porra, todo mundo faz essa porra, cara. Bota aí um nome maneiro. Tá ligado? Bota outro...